Por que ele vive? Posso crer no amanhã Por que ele vive? Temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos Do meu Jesus que vivo está A alegria está no coração De quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece Jesus Aleluia 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 Aleluia